Muito se fala sobre crianças e o autismo, mas é importante lembrar que jovens e adultos também podem ser diagnosticados com o transtorno. Guilherme é a prova de que pessoas dentro do espectro autista podem sim ter uma vida normal, desenvolver atividades cotidianas, além de demonstrar diversos talentos. Atualmente, ele tem 18 anos e três livros publicados. O estudante de direito e escritor trata de suas vivências em seus escritos. O que me levou realmente a escrever meus livros foram todas as minhas vivências dentro da escola. O bolo que eu passei, as rejeções que eu sofria dos meus colegas, os convites dos aniversários que não chegavam e acabei com que eu relatasse cada momento que passei no meu caderno. Guilherme usou suas experiências para se expressar através da escrita e também mudar concepções de pessoas sobre a sua condição. Olha, eu digo que superei porque depois que eu escrevi meus livros, muitas pessoas mudaram a visão capacitista que elas tinham no começo, porque no começo achavam que o autismo era uma doença, mas na verdade o autismo não é uma doença, que fique bem claro para todos os telespectadores, que o autismo é uma condição, ou seja, é uma alteração neurológica no cérebro que pode afetar na interação social, no comportamento da pessoa e no jeito de ser. Então, eu digo que superou assim porque as pessoas começaram a ter visões diferentes do autismo e começaram a me tratar com mais respeito e compreensão. A estudante de publicidade e propaganda, Sanili Silva, também está dentro do espectro. Assim como Guilherme, ela usou o seu talento para se comunicar, mas não através das palavras, e sim por meio das ilustrações. Essa vontade eu deixo era criança. Por eu não me comunicar muito com as pessoas, eu acabava tendo que achar uma atividade para eu ficar mais concentrada. Então, desenhar sempre foi um alívio para mim. Eu sempre acabei procurando ler livros e livros e quadrinhos e acabava ilustrando direto na minha infância. Aí acabou se aperfeiçoando e hoje em dia é algo que eu trabalho. Sanili quebrou uma barreira com a comunicação e o espectro autista. Apesar de sua condição, ela fala sobre não se limitar. Eu acho que não é para ser limitado, porque a nossa condição, o autismo, ele não nos incapacita. Na verdade, ele dá sim uma certa dificuldade, mas é uma dificuldade que pode ser superada. Então, estudando a nossa área, também não é só aquela área de falar diretamente com uma pessoa. A publicidade não precisa ser necessariamente cara a cara. Ela pode ser também na redação, pode ser na ilustração publicitária, que é uma área que eu amo demais. Então, a gente pode trabalhar nessa parte da comunicação social, até mesmo nos bastidores, sem precisar sentir tanta essa dificuldade na interação social. Mas é algo que pode ser aprendido como qualquer outra coisa. Outra habilidade que ela desenvolveu foi o uso da língua brasileira de sinais. Ao longo dos anos, Sanili se aperfeiçoou nessa prática. Eu aprendi Libras ainda quando eu era criança, porque eu tinha uma dificuldade em conversar com as pessoas. Então, por meio da sinalização, se tornava melhor para mim, porque eu conseguia sinalizar com pessoas tanto surdas como ouvinte. E eu não precisava, eu não necessitava ter que usar a minha voz, ter que ficar falando. Então, para mim, se tornou bem mais leve. E hoje em dia, eu trabalho mais com a Libras, né? Eu ensino também em vídeos. Eu mostro para as pessoas como a sinalização pode ser legal no dia a dia, como a gente pode utilizar da Libras, sinalizar com surdo, incluir novas pessoas na sociedade. Exemplos como esses reforçam que pessoas com autismo podem sim estar inseridas no meio social e profissional, desenvolvendo as mais diversas funções. Música 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 Música